Bom dia! Bom dia! Como você está? Excelente! Ok. Mr. Robin, certo? Sim. Ok. Você está agora no Jordão. O que você acha do Jordão? Quer dizer, no seu tour, como lugar para visitar. Nós visitamos Petra, um lugar indescritível, e o pessoal daqui é muito amigável. Gostamos muito de visitar o Jordão. Mônica, o que você acha? A pedra é um sonho. É uma coisa que você não consegue imaginar. Não existe como pensar. É muito diferente. Tem que vir. É único. E o João Piedro? O que você acha? Eu não sei de ficar aqui um tempo todo. Eu quero dormir no hotel. Ok, graças. Ok, você sabe, Peter Knight Tours, a companhia que organiza o tour para você. O que você gostaria de dizer para eles? O que você acha sobre eles? São extremamente profissionais, e muito amigáveis, muito amigos. A gente se sente em casa. João Pedro? O que você acha do tio? O que você acha do tio? Você é legal. São muito legais. Ok. Mr. Robin, o que você acha? O pessoal é muito amigável. Gostei muito da ajuda e do suporte que nos deram. Foi excelente a viagem. Foi muito boa. Muito boa companhia. Ok, muito obrigado a todos. E espero que tenham gostado do resto da tour. Então, agora, até a próxima. Tchau, tchau.